Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre busca ativa e a identificação de grupos tradicionais, populacionais e específicos. E agora, para responder às perguntas que nos foram enviadas, eu recebo aqui no estúdio Deuscredi Gonçalves, que é coordenadora geral de integração de ações e Tânia Almeida, que é gerente de cadastro único. Bom dia a vocês, muito obrigada pela participação com a gente aqui na teleconferência e agora é hora de responder. Então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta para Deuscredi. A Ana Paula Sá, ela é do Maranhão, da cidade de Lago da Pedra, e ela pergunta o seguinte, se chegar o prazo máximo para o cadastramento e o município não atingir a meta, o que pode acontecer? Bom dia, Renata. Olha, em primeiro lugar, o processo de cadastramento é um processo contínuo. O que o Ministério recomenda é que enquanto existir dentro da jurisdição de cada município uma família de baixa renda com o perfil do cadastro único, que o gestor municipal então promova o cadastramento dessa família. Não há uma data limite. O município deve estar sempre buscando atualizar os cadastros já existentes e também a inclusão de novas famílias. Cada vez que for detectada uma família com o perfil do cadastro único, ele deve então promover o cadastramento dessa família. Tânia, Eliane é assessora técnica, ela é do Ceará, da cidade de Mauriti. A pergunta é o seguinte, o município que já está com o teto máximo de beneficiários terá direito a mais beneficiários identificados em extrema pobreza? Ou se o município que já atingiu esse teto, vamos dizer assim, não tem como aderir novos beneficiários? Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. O município pode sempre incluir novas famílias, inclusive porque ainda não temos as estimativas finais do IBGE do número de famílias pobres. Então, sempre que tiver uma família em pobre ou extrema pobreza, poderá ser incluída no cadastro, principalmente porque tem diversos programas que vão utilizar essa base cadastral. Não só o programa Bolsa Família, que tem um teto, mas outros programas utilizarão também essa base cadastral. Então, a importância de todas as famílias do município de baixa renda serem incluídas no cadastro. Deus crente, a Helena, que é coordenadora da assistência social de São Paulo, da cidade de Itacoacetuba, pergunta o seguinte, os municípios receberão algum recurso financeiro para efetuar a busca ativa além do IGD? Olha, Helena, né? Isso. Os municípios têm o IGD de acordo com os indicadores que constam dele, né? Atualização cadastral é uma delas, os cadastros válidos. Fora isso, não tem o conhecimento, não existem ainda qualquer outro tipo de incentivo. Bom, essa pergunta agora vem de Minas Gerais, vem de Curvelo e, na verdade, é mais uma solicitação do que exatamente uma pergunta. Mas eu gostaria que, mesmo assim, se vocês pudessem comentá-la, o Vanderlei diz o seguinte, ele gostaria de propor que o trabalho de busca ativa e do cadastro fosse mais divulgado. Em específico, ele cita a cidade dele, que é Curvelo, Minas Gerais, porque lá não há divulgação suficiente como, segundo ele, deveria ser. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão da divulgação desse serviço. É, nós estamos trabalhando na criação de peças publicitárias exatamente para divulgar o cadastro, mas isso nada impede, inclusive é excelente, que a Prefeitura possa estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, com igrejas, enfim, com todos esses equipamentos sociais existentes na comunidade para que faça essa divulgação do cadastro e eles também mobilizem para ações de cadastramento. Bom, vamos lá. Descreide, por que famílias pertencentes a comunidades de terreiro serão identificadas no cadastro único? Por essa lógica, famílias evangélicas, católicas, também não deveriam ser identificadas de uma forma diferenciada? Renata, as comunidades de terreiro estão entre os povos e comunidades tradicionais, já relacionadas num decreto, inclusive, o decreto 6040, de 2007. Ele define várias categorias de povos e comunidades tradicionais e ali está a comunidade de terreiro. Por outro lado, quando você está falando de catolicismo, de evangélico, você está falando apenas de religião. E nesse caso das comunidades de terreiro, a religião, na verdade, é como se fosse um amálgama que liga essa comunidade na sua cultura, ela tem um uso específico de um território. Então, é diferente, é um modo diferente de viver, culturalmente diferenciado. Por exemplo, o catolicismo, ele pratica uma religião. A comunidade de terreiro, ele vivencia isso no seu dia a dia. Então, essa é a grande diferença. Tânia, o que são famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário? O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma forma também de acesso à terra e que está previsto dentro da Política Nacional de Reforma Agrária. O que ocorre com relação ao Programa Nacional de Crédito Fundiário? É um financiamento para as pessoas adquirirem a terra e que é feito através de uma associação, dizer, o grupo de pessoas que quer acessar a terra e acessar esse crédito, ela se reúne em uma associação e, então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário financia a aquisição dessa terra. Essa é a forma de acesso que tem e não a outra via o Instituto, o INCRA, não é? Que é o caso dos assentamentos. Deus Creide, por que famílias de presos são identificadas no Cadastro Único? Isso não é um incentivo ao crime? Olha, Renata, na verdade não é isso. E é bom que fique claro que quando o CNJ nos procurou com essa proposta, a intenção, primeiro, é conhecer essas famílias, é saber como estão e já se sabe que muitas vezes são famílias que vivem em contextos de vulnerabilidade muito grande e acredita-se que se você trabalhar bem essa família, pode ser uma forma de impedir que outros membros venham a participar depois de alguma atitude como aquela que levou a um membro que esteja fora. Então, não é um incentivo ao preso, ao contrário, o Cadastro Único, ele é, na verdade, um mapeamento da situação socioeconômica das famílias. Então, o que se quer? Identificar essas famílias para que algum tipo de política pública seja direcionada a esse público para evitar exatamente aquele contexto que ela vive. Tânia, para ser identificada como família de pescadores artesanais, é preciso ter um registro geral da pesca emitida pelo Ministério da Pesca? Essa é uma ótima pergunta, Renata, e tem surgido muito nas nossas capacitações nos Estados a essa dúvida, né? Se é preciso esse registro. Primeiro, convém destacar que todas as nossas informações do Cadastro Único são autodeclaratórias, ou seja, elas não precisam mostrar nenhuma documentação, são autodeclaratórias. E o registro geral da pesca, ela é feita pelo Ministério da Agricultura e Pesca e dá direito ao pescador artesanal a acessar o seguro defesa e outros benefícios que tem oriundas desse Ministério. Mas, para efeitos de cadastramento, não é necessário. Basta que ele se autodeclare como pescador artesanal, né? E se orienta que ele seja encaminhado para esse registro geral da pesca, porque é importante que ele usufrua do seguro defesa também, uma vez que é um período que ele não vai poder exercer essa função de pesca, não é? Então, ele precisa receber esse benefício que é do Ministério da Agricultura e Pesca. Deus crede, eu acho que essa questão de ter esse tratamento específico, vamos dizer assim, a certos grupos populacionais tem criado muitas dúvidas, porque as perguntas vêm sempre na questão do reforço de se privilegiar algum grupo em detrimento de outros. Olha, a próxima pergunta é a seguinte, toda família cigana deve ser incluída no cadastro único, mesmo os ciganos ricos? Olha, também, Renata, é uma boa oportunidade para lembrar que esses grupos populacionais específicos, eles não trazem, o cadastro não traz para eles nenhum privilégio, não é isso. É o mesmo formulário, a família vai ser cadastrada da mesma forma que outra família. Ali, o que nós estamos fazendo é identificar essas famílias pertencentes a esses determinados grupos, porque se entende que são grupos mais vulneráveis, às vezes invisíveis ao poder público. No caso dos ciganos, por exemplo, é um bom exemplo mesmo para você pensar que é um público que tradicionalmente é discriminado, e a gente sabe de casos realmente de discriminação com crianças, inclusive na escola, eles não se sentem à vontade. Então, para que você pense, políticas específicas para esse grupo, que tem também uma característica comum à maioria, que é a de ser nômade, as políticas que nós temos hoje, elas carecem desse olhar específico. Por exemplo, o programa Bolsa Família, ele tem um dos seus pilares, as condicionalidades, que ele esteja, por exemplo, matriculado numa escola com uma determinada frequência. E isso, às vezes, para esses grupos, tem um problema, porque eles mudam, não conseguem uma escola, e é grande, então, o analfabetismo dentro desses povos. Esse é um lado. O outro, se você deve cadastrar todos os ciganos. Não, as regras do Cadastro Único, elas são claras, elas valem para todas as famílias de baixa renda, que é o perfil de renda de meio salário mínimo per capita, ou três salários mínimos por família. Então, a família cigana vai ser cadastrada, em primeiro lugar, ela tem que estar nesse perfil, está certo? E, segundo, que não vejam absolutamente como privilégio, porque não é. Ele vai ser simplesmente identificada. Cadastrada, ela vai ser como todas as outras famílias de baixa renda do município. Tânia, o que são empreendimentos de infraestrutura? Os empreendimentos de infraestrutura são obras de grande porte, desenvolvidas pelo governo, nas suas diversas instâncias, federal, estadual ou municipal, e que diz, no caso aqui, para cadastramento, que eu imagino que seja esse o objetivo da pergunta, porque estamos falando de empreendimentos, porque é comum as famílias terem que ser deslocadas das suas residências, das suas terras, em função desse empreendimento. Ou porque uma terra passou, uma estrada passou ali, ou uma barragem foi construída, enfim. Então, essas pessoas precisam ser deslocadas e recomenda-se o cadastramento dessas famílias, tão logo se saiba da construção dessa obra. Essas famílias são cadastradas antes de elas serem deslocadas desses locais e depois orientadas para que elas retornem à prefeitura, à gestão municipal, e onde, quando elas forem efetivamente deslocadas, sejam marcadas como atingidas por obras de infraestrutura. Convém destacar aqui, Renata, é importante destacar que não se refere a empreendimentos privados. Por exemplo, a construção de um grande supermercado, a construção de um shopping, não é esses casos. Esse caso é um entendimento desse empreendimento privado com a família. Aqui são obras governamentais, não é, públicas. Só queria, então, que você aproveitasse e já explicasse também essa outra questão aqui, que é o seguinte, a pergunta é se só se consideram famílias acampadas aquelas que estão na zona rural e aí se reivindicando, então, o acesso à terra. Não, nós consideramos para efeito de cadastramento acampadas as famílias que estão lutando pela terra e pela moradia. Ou seja, aquelas famílias que estão acampadas em área urbana também são consideradas e que estão ali, no caso, lutando pela moradia. E a terra lutando pela produção da terra. Então, são movimentos organizados e essas pessoas estão nesse movimento de luta por terra e moradia. E pode ser, repetindo, urbana ou rural. Deus creio, a pergunta é o seguinte, a pessoa quer saber o seguinte, eu posso denunciar o trabalho escravo a partir da identificação da família no formulário do cadastro único? Renata, o trabalho escravo é uma chaga ainda hoje na nossa sociedade que deve ser combatido e denunciado sempre, só que o cadastro único não é exatamente um instrumento para isso. Mas, se você conhece, se você que está no município conhece a existência de trabalho escravo, seja em uma fazenda ou em algum setor da sociedade, mesmo no meio urbano, porque nós sabemos também que existe também no meio urbano, por favor, denuncie, procure as superintendências regionais do Ministério do Trabalho, a Pastoral da Terra, também da Igreja Católica, tem importante trabalho sobre isso. Várias ONGs vêm trabalhando com apoio, a tentativa de erradicação, aliás, o Brasil tem um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e com a sociedade também, de erradicar esse tipo de situação com os nossos trabalhadores. Mas, voltando ao cadastro único, quando o trabalhador, ele é incluído no cadastro único e deve ser identificado como egresso desse trabalho, ele já foi encontrado pelo Ministério do Trabalho, já houve um momento de resgate. É, a partir desse momento, o Ministério, então, elabora uma lista com o nome desses trabalhadores e o endereço que ele diz de onde ele veio. Então, automaticamente, o processo já foi anteriormente ao cadastro único. Exatamente. Nesse caso, ele já está, mas isso não invalida a preocupação dos municípios que deve ser... Ah, e tem também um outro parceiro que ele pode buscar no município, que é a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, que todos esses parceiros podem encaminhar... Atuar nesse aspecto, né? Exatamente. Tânia, a última pergunta desse bloco, para a gente continuar no bloco seguinte. A atualização cadastral é o mesmo que busca ativa? Bem, a busca ativa, nós podemos ter, vamos dizer assim, duas formas de busca ativa. Uma para inclusão no cadastro e outra para atualização cadastral. Então, temos essas duas formas. Precisamos incluir as famílias e, como disse nossa diretora Letícia no bloco anterior, precisamos manter atualizado o nosso cadastro. Precisamos ter um cuidado especial com quem já faz parte do cadastro, que é a atualização cadastral. No máximo, deve ser feita de dois em dois anos ou qualquer alteração nessa família deve ser incluída no cadastro. Atualizado esse cadastro com qualquer alteração que haja nessa família. Nasceu uma criança, perdeu o trabalho, começou a trabalhar. Enfim, essas situações devem ser atualizadas. Bom, então agora a gente vai a um breve intervalo, mas a gente continua aqui com a Deuscrede Gonçalves, que é coordenadora geral de coordenação de ações, e com a Tânia Almeida, que é gerente de Cadastro Único, para continuar a responder as perguntas dos telespectadores. A gente volta já, já. Tânia Almeida